A Lúcia Será que vocês gostam dela ter que sentar bem assim? Vamos exagerar muito Vamos exagerar com o carrossel Siga a mão na frente, tá louco? Vem, você não busca pra não Sua boca vem, não peça Tem uma alucinação Mas eu não entendei, eu fico louco Você me conhece bem Vamos lá, tá luxo? Vem, prazer Peste seu dedo com a equipe Se você quer me deixar bem, eu vou dar Se há uma inscrição Todo o tempo exagerar Tá bom, como eu não sou mal Tá o teu pensão, o que é que tem? Você me faz sofrer Me diz o que é que tem Se você me faz sofrer Me diz o que é que tem Me diz o que é que tem Beija meu pescoço pra te arrepiar Palavra e espera no ouvido Até você gostar Tua vez Tocar Sabe que eu te desejo Você não sai da minha cabeça Beija teu pescoço pra te arrepiar Palavra e espera no ouvido Até você gostar Tua vez Tocar Tocar Sabe que eu te desejo Você não sai da minha cabeça Baby, me faz relaxar Dança pra mim e faz voar Vaz comigo Vem comigo Vem ter hora pra acabar Se eu me pôr Vem ter hora pra acabar Se eu me pôr Vem ter hora pra acabar Me deixa melhor não usar Se eu na inscina Todo o tempo está gerando Mas se eu te engano Então só falta Então você não quer que tem Você me faz tão bem Não me diz o que é que tem Se você me faz tão bem Não me diz o que é que tem Beija teu pescoço pra te arrepiar Fala besteira no ouvido Até você gostar Tua vez Tocar Sabe que eu te desejo Você não sai da minha cabeça Beija teu pescoço pra te arrepiar Fala besteira no ouvido Até você gostar Tua vez Tocar Sabe que eu te desejo Você não sai da minha cabeça Baby, me faz relaxar Dança pra mim e faz voar Vaz comigo Vem comigo Sem ter hora pra acabar Baby, me faz relaxar Vou dar pra mim e faz voar Vaz comigo Vem comigo Vem comigo Vem que é hora pra acabar Pelo outro lado Quero ver e agora A paciência